Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. Se você está assistindo isso aqui na reprise, na hora que eu separar os vídeos, os cortes para todo mundo ver, vai assistir ao vídeo de aspectos gerais, porque a astrologia está toda lá. Eu estou falando de... olha aqui, o que eu estou falando lá é muita coisa. Então é muito aspecto que está acontecendo no céu esse mês, esse mês é mês de eclipse, é muita coisa. É importante ir lá e ver. Arianos no mês de março, vamos lá. Gente, ariano está muito forte, né? Tem muita coisa acontecendo em Ares esse mês. A gente está com os nodos acontecendo no eixo de Libra e Ares, né? O eclipse que vai acontecer, vai acontecer em Libra, certo? E a gente tem agora uma necessidade justamente de transformar com esse eclipse, transformar e liberar questões de relacionamento, questões de justiça, de leis, contratos, parcerias comerciais, público, certo? Então agora é um chamado para o ariano liberar essas questões, né? Trabalhar, botar para fora tudo o que não serve e deixar perto dele só o que serve, tá? No início do mês, Plutão, Marte e Vênus estão na casa 11 dos arianos. Desculpa, dos arianos, né? Plutão, Marte e Vênus estão na casa 11 dos arianos. Deixando os arianos muito sociáveis, muita ação, muita capacidade de ir para grupos, querendo sair, querendo se divertir muito, querendo aproveitar muito a vida, curtir muito a vida, tá? Muita vontade também de namorar, sabe? Tá assim, o ariano tá satisfeito, feliz e divertido, como sempre. Mercúrio, Sol, Saturno e Netuno estão na casa 12 dos arianos. Então essa questão é um pouco difícil, porque Mercúrio e Sol na casa 12, o Saturno na 12 já é um pouquinho difícil, eu já falei isso muito lá nos trânsitos, na previsão do ano, né? E o Netuno na 12 também, já falei muito sobre isso. Então, Saturno e Netuno passando na casa 12 já é um pouco difícil, mas aí tem o Sol e o Mercúrio passando na 12 também, que é um momento indifícil. Aquele momento que a gente sente é o quê? É o nosso inferno astral, justamente, né? Porque a gente tem aí o Sol passando na 12. É um momento que a gente vai colocar luz em cima de coisas conflituosas da nossa mente e tal. Então é tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar muito confuso, pra não deixar a sua mente ficar muito perdida, pra não deixar a sua mente ficar muito pra todo lugar, enfim. É só ter um pouquinho de foco. Quando o Saturno tá ali, ele dá um foco maior, tá? Ele ajuda a gente a concentrar mais essa energia, só que ao mesmo tempo, a casa 12 é uma casa difícil, tá? Então aí é ter paciência e trabalhar a mente pra você ficar bem, pra você ficar equilibrado. Nó do Norte, Nó do Sul, já falei, em Áries e Libra, né? Dando muito foco no eu e no outro, muito preocupado em se descobrir, se afirmar, deixa eu ver, Áries, meu ascendente, Eclipse, no mesmo grau do meu ascendente. Então pra você vai ser muito forte, Linear, vai ser muito forte mesmo. Essa questão do Eclipse aí vai acontecer, especialmente pros signos cardinais, é bem forte, tá? Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, porque é uma quadratura ali, em Câncer e Capricórnio, desculpa, e a oposição é Libra, né? Então esse eixo Libriário está muito ativado, dando um foco em você, e se descobrir, e preocupar com você, e deixando um pouco de lado a coisa do relacionamento, mas ao mesmo tempo compreendendo quem sou eu e quem é o outro, né? Onde cada um começa, onde cada um termina, e se equilibrando. Equilíbrio é a palavra desse mesmo. Equilíbrio, especialmente em relação a relacionamentos, é a palavra, tá? Júpiter e Urano estão passando na casa 2 dos arianos, muita capacidade de ganhar dinheiro, muita sorte com dinheiro, muita sorte de pensar formas novas de ganhar dinheiro, muita capacidade de ter ideias diferentes e inovadoras pra ganhar dinheiro. E aí, então, depois Marte e Vênus vão pra casa 12 dos arianos, e aí é que eu falei que pode dar também uma dificuldadezinha aí na questão emocional, na mente, porque Marte na casa 12, ele junto com Saturno ainda, são dois maléficos, ele com Netuno também, então, deixa a cabeça um pouquinho confusa, não é hora de ficar tomando decisões precipitadas, é hora de racionalizar as coisas mais, é hora de pesar as coisas mais, pra vocês não ficarem prejudicados por esse movimento que vai acontecer. Vênus vai pra sua casa 12 no dia 11 de março, e Marte vai no dia 22 de março, então, nesse período, pra frente, tomar um pouquinho de cuidado aí, pra não deixar se perder, não dar muito conflito emocional, porque a casa 12 é uma casa de emoções, e Marte dá conflito, então, pra não ficar dando muito conflito emocional, certo? Sol e Mercúrio vão pra casa 1 dos arianos, e aí vai brilhar a personalidade do ariano, vai brilhar o eu, vai dar muita força, vai dar muita autoafirmação, ainda mais, né, Mercúrio ali com muita capacidade de racionalizar essa coisa do eu e do outro que a gente tá vivendo, né, e de encontrar melhores formas pra você ser você, mas abrir um espaço pro outro na sua vida também, e saber equilibrar essas coisas, então, melhora muito nesse período, que é o período que Mercúrio vai pra Ares no dia 9 de março, e Sol no dia 19 de março, tá? Então, esse movimento melhora pros arianos, enquanto que Marte e Vênus pioram um pouquinho, e, enfim, acaba ficando elas por elas, de certa forma, porque a casa 12 continua sendo afetada, mas a casa 1 dos arianos vai ter aquele brilho, então, muito magnetismo, muito carisma, tá? Uma capacidade de atrair pessoas, e muita alegria, muita renovação, tá? Então, essa é a sensação agora pros arianos. É só tomar cuidado aí um pouquinho com essas questões da casa 12, e aproveitar essas questões de criatividade todas, né, porque o Sol, na casa, quer ver, o Sol tá fazendo um seixo, por exemplo, com Plutão, então, dando muita intuição pro ariano, dando muito foco, muita capacidade de ir direto ao ponto no que ele quer, certo? E, ao mesmo tempo, aproveitando o Sol, por exemplo, fazendo conjunção com Netuno, né, então, dando uma... aproveitando muito essa questão da criatividade, né, da capacidade de ter... de colocar a arte pra fora, de se expressar, né, expressando em quem você é, né, eu sou esse e eu vou me expressar como eu sou. Então, é um momento muito legal pro ariano aí. Vamos ver agora o tarô dos arianos. É, na primeira semana de março, é o que eu falei, no início de março, o ariano tá super feliz, assim, ele tá confraternizando com as pessoas, né, tá se encontrando com amigos, com parcerias, com amor, pode ser que esteja pensando, por exemplo, em casamento, ou alguma coisa, alguma comemoração, pode ser que esteja pensando até no próprio aniversário, que vai acontecer, né, tá planejando as coisas, indo com calma, devagar se vai a longe, então, o ariano, ele tá cheio de planos, e ele tá super otimista no início do mês, tá, mas tem muito conflito ao redor dele. E o ariano tá aqui, tentando se manter bem, e falando assim, isso aí não me pertence, isso não faz parte de mim, não tem nada a ver comigo isso aí. Vou me manter distante disso. Você tá sabendo equilibrar as coisas, sabendo se manter longe, longe de qualquer pessoa que queira te ferir, ou de qualquer coisa que já tenha te ferido no passado, por causa dessa casa 12, que, né, fica o pensamento em cima da casa 12 aí. O ariano tá fazendo um julgamento do que que serve, o que que não serve, o que que ele vai liberar, o que que ele vai jogar pra fora, certo? A segunda semana dos arianos... Ariano tá buscando sucesso, reconhecimento, estabilidade. Isso aqui pode ser fundação de uma empresa, pode ser formação de uma família, pode ser riqueza geracional, tá? Então, o ariano, ele tá focado demais, assim, na capacidade dele de ganhar dinheiro, inclusive, né, nessa capacidade de atração de dinheiro que ele tá aqui com esse... Isso muito ativado aqui na casa 2. Ele tá um pouquinho... O ariano tá um pouquinho desconfiado em relação a alguma coisa, apegado também, tá? Então, assim, vamos supor... Ele tá fazendo planos. Então, vamos supor, por exemplo, que o ariano esteja olhando pra frente e falando assim, eu vou construir uma empresa. Aí, ele tá planejando. Só que aí, ele olha lá e aí, ele pode ser que tem uma oportunidade, por exemplo, que ele fica assim, mas eu não sei, porque eu já tentei isso e já deu errado, sabe? E eu já fiz isso aí no passado. Eu já conheço isso. Então, o que quer que seja, o ariano tá um pouquinho pé atrás com as coisas na segunda semana. Mas tá sabendo equilibrar muito bem o lado mental e o lado emocional, tá? O que é ótimo, porque a gente tá vendo essa casa 12 aí ativada pra caramba e o ariano, ele tá conseguindo colocar... Colocar a cabeça dele no lugar. O emocional e o mental conectado, certo? Ele tá conseguindo se equilibrar. E tá trabalhando. Trabalhando pra caramba, querendo o final feliz, só que ele sente que existe uma estagnação, que ele tá parado no mesmo lugar e que ele tem que... Provavelmente, tem que vir alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, tá sentindo que a coisa tá... é... é... sem andar. A terceira semana do ariano. Na terceira semana... deixa eu ver o que que acontece aqui astrologicamente na terceira semana. É quando... é... quando Marte e Vênus vão... vão pra casa 12? Acho que é. É... na terceira semana, o que que acontece? Ariano tá se recuperando de alguma finalização, alguma coisa que aconteceu. Pode ser que tenha acontecido em março mesmo, pode ser que tenha acontecido já antes, tá? É... eu acredito que já possa ter acontecido antes, porque o ariano, é... ele tá com essas coisas na casa 12 e muito provavelmente tá olhando pro passado, pra coisas que doeram no passado. Então, o ariano tá tentando... tá... com esses trânsitos na casa 12, ele tá olhando pra... pra dentro e falando assim, deixa eu tentar compreender isso, deixa eu tentar analisar isso que aconteceu e superar essa coisa. Então, tá algum sofrimento aí. Só que o ariano, ele pode estar um pouquinho obsessivo, pensando nessas coisas demais. Ele tem que deixar isso pra lá. Certo? Tem que... tem que superar de fato. É... pra você poder usar a energia enorme, aqui é a Ares, tá? Você poder usar a energia enorme de parceria, de parceria comercial, de ter capacidade de agir, de ter capacidade de ganhar dinheiro, de conseguir o que que você quer. Porque o mago, ele tem a faca e o queijo na mão. Então, o ariano, ele tá com essa oportunidade agora e ele consegue realizar, se ele conseguir deixar pra trás, né, esses pensamentos ruins aí que podem estar pairando na cabeça do ariano aí na terceira semana. Quarta semana dos arianos. Na quarta semana, o ariano tá muito mais feliz, tá? Ele tá pensando no que que ele tem, ele tá acabando com aquele pensamento ruim que ele tava, ele tá sendo lógico, tá? Ele tá buscando razão pra poder alcançar a vitória. Ariano tá se equilibrando bastante na quarta semana e trabalhando, mas olhando e falando assim, ó, acho que eu tenho que reavaliar a forma que eu tô trabalhando. E aí ele vai com tudo e vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar pra ter mais sucesso. Ele vai evoluir a forma de trabalhar. Ariano na quarta semana tá esperando as recompensas, os navios chegarem, tá? Com o sucesso pra ele. E vai chegar. Mas ele tá ainda na quarta semana esperando chegar frutos, algum fruto de alguma coisa, certo? É... Um conselho geral pro ariano no meio de março. Não fala nada pra ninguém. Faça as coisas de fininho. Seja discreto, tá? Analisa as coisas antes. Tenha frieza pra você ver o que que tá acontecendo. Estudar as situações antes de fazer qualquer coisa. Confie no seu taco, tá? Saiba que você pode fazer o que você quiser, que você consegue, que você tem o poder pra isso. Então, é um momento de ter muita autoestima e de ter também muita autoconfiança, tá? É... Vá com ambição, sem medo. Pode ir. Se você tem uma coisa que você quer ir fazer, você quer ir realizar, você vai. Vai sem medo. Não precisa olhar pra trás, tá? Você vai trabalhar muito. A coisa vai ser difícil. É muito trabalho. Mas vai te trazer muita felicidade. Só que você não pode falar isso pra ninguém. Não sei por quê. Talvez seja gente invejosa perto. Talvez seja uma pessoa que queira a sua oportunidade, que queira roubar a sua ideia. A gente não sabe. Você vai ter que afastar essas coisas que não servem pra você, tá? Se defender dessas coisas e fazer tudo na mocada de fininho. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ajuda a divulgar muito. Pra me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser uma leitura comigo, entra lá no meu site astronônimos.com.br ou me manda e-mail no contato arroba astronônimos.com.br Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix pra contato arroba astronônimos.com.br ou você pode fazer uma doação aqui pelo botão valeu do YouTube ou pelo superchat ou pelo superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo. Tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. No mais, se você não puder dar nenhum real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal pra eu conseguir trazer muito conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês.